Todo dia insônia me convence que o céu Faz tudo ficar e fulgando E que a solidão é prevenção de quem fica Escondido, fazendo vida Todo dia vem a hora da sessão por hoje Só entende quem namora Agora vambora, alô meu coral Estamos, meu bem, sai do chão Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia e tudo em nome do amor Essa é a vida que eu quis Com muito rock'n'roll Procurando vaga Uma hora que outra ali Não vai nem dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Cordas e dê-me presente O teu bris Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir 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 Pro dia nascer feliz Dormir Dormir Assim, ó Os teus quadrinhos Roda pra nadar Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente E ter de presente o teu fim Deve vocês Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Yeah Oh Oh Ah Ah E essa guitarra em Uberlândia Vai guitarrista Essa guitarra em Uberlândia Quero ver Ei Oh Ei 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 Oh Ei Oh Viva a som batera Viva a som mais batera Valeu Alex Valeu Coral Valeu todos os músicos Amor Alegria Rock and roll Viva a soma mais batera 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 O que é isso?